Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa Pestilônia Cósmica, a nossa quarta temporada de Oxygen Not Included. Bom, no nosso último episódio nós começamos aqui a nossa base, estamos no ciclo 11, construímos nos nossos quartos, a parte de pesquisa que está sendo bem importante, banheirinho. Bom, nós aproveitamos aqui a parte da fazenda e nós temos alguns vagalumes que ficam indo para lá e para cá. Bom, os nossos vagalumes comem a flor de seda, então eu vou deixar uma delas aqui, vou desativar a colheita dela, para ela ficar sempre ali crescida e quando eles estiverem fome eles vão lá comer elas, porque eu quero preservar esses vagalumes aqui na base, a gente vai utilizar eles para depois gerar energia com os painéis solares. E é lógico, o nosso objetivo dessa série é chegar até o bioma do espaço para a gente explorar e ver como ele é lá, como ele funciona, mas é lógico, até nós chegarmos lá tem muita coisa para se fazer. Bom, no episódio de hoje vamos tentar fazer algumas coisinhas na parte dos trabalhos deles aqui e também com a parte de comida. Eu vou aproveitar que nós temos um pouquinho aqui, algumas plantações ali em cima que estão florescendo já, vamos subir com as nossas escadinhas para cá, vou retirar alguns blocos aqui para a gente poder acessar esse rangarvore. Eu não sei como ele vai fazer a hora que o oxilito acabar, porque ele crescendo em cima de um oxilito, assim que ele se acaba, que ele solta todo o oxigênio, ele vai acabar soltando a planta ali. Vamos colocar esses daqui em prioridade 9 para eles poderem colher depois, parece que já tem um pouquinho de rangarvore ali no chão também para eles comerem. Tudo prioridade 9, tem uma flor de seda aqui também. Eu vou deixar tudo para eles pegarem de comida agora, para a gente poder aproveitar. Essa parte aqui eu vou querer que seja construída primeiro do que essa daqui de cima. Por enquanto nós não vamos ver a parte do trabalho porque eu preciso de uma parte de cozinha. Então vamos escavar por aqui, prioridade 9. E a gente está com escassez de comida. Nós temos pouquinha comida ali, um pouco de barra nutritiva e precisamos fazer mais para eles comerem. A gente está consumindo ali mais ou menos 4 mil calorias por ciclo, porque cada duplicante precisa comer mil calorias para poder sobreviver. Então nós temos que começar a construção da nossa cozinha aqui. É muito importante você ter uma fonte de água próxima da cozinha para evitar dos seus duplicados ficarem indo para lá e para cá na sua base, para poder buscar as coisinhas. Buscar água para levar até na cozinha demora demais. Então nós vamos tentar priorizar isso aí agora para começar a fazer comida. Temos agora a bateria, a alavanca e a ponte de cabo. A bateria é aquela grandona. Beleza, eu vou poder trocar essas duas aqui pela bateria grande. E por enquanto como é que está a produção aqui de energia? A gente está usando somente no nosso desoxigenador e na lâmpada. Então um custo de energia aqui muito pequeno mesmo. Eu vou desfazer essas duas baterias daqui a pouquinho, para a gente colocar uma grande e poder gerar mais energia lá, armazenar mais energia. Nós já temos alguns rango árvores aqui. Eu ainda não impedi ninguém de comer as coisas aqui, então eu vou deixar desse jeito porque nós temos alguns rango frutos lá em cima. Então assim que eles estiverem fome, vamos dar uma olhada aqui na parte dos vitais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Eles vão lá poder comer, né? Parece que ninguém está com fome no momento. Vamos dar uma olhada na parte de vitais aqui, que é bem importante para a sua base, enquanto eles vão construindo ali a nossa cozinha, certo? Aqui você vai ter o nome dos seus duplicatos, o nível de estresse deles. A expectativa de comida é qual... Dependendo do trabalho deles, às vezes eles querem uma comida com mais qualidade. Então se eles comerem uma comida com uma qualidade menor do que está aparecendo aqui, eles começam a ficar um pouquinho estressados. Eles não gostam muito, né? Mas essa parte até que não é tão preocupante assim no jogo. Mas se você tiver uma comida melhor, é bom você alimentar eles com a sua melhor comida, né? A expectativa de decor é o quanto eles esperam que a base esteja bonita. Se a gente for aqui no nosso painel de decoração, a gente pode ver o nível de decoração, né? Quanto mais tiver sujeira no chão, por exemplo, vocês podem ver que fica vermelhinho. Então essa é uma dica também, limpem a sua base periodicamente para evitar o nível ficar baixo, né? Os bloquinhos que a gente utiliza, por exemplo, eu estou usando o arenito aqui, eles dão uma decoração a mais. Então aqui vocês podem ver que está ali a 16,5 de decoração. E aqui em cima já fica a zero de novo porque não tem nada embelezando ali. A sujeira ela empobrece o ambiente e os bichinhos eles deixam mais bonitos também o ambiente, né? Principalmente os vagalumes, ó. Eles são os que mais... Olha que bonitinha a carinha dele. Está dormindo de novo. Eles deixam mais bonitinho aí o ambiente, né? Beleza. Sujeira, não, beleza sim, né? Muito bem. Continuando aqui no painel de vital rapidinho. Nós temos a parte de satisfação, que é o quanto eles comeram no ciclo e tal. O quanto eles estão satisfeitos no momento. Se isso daqui chegar a zero, o seu duplicata morre na hora porque ele morreu de fome. Certo? E aqui é o que eles comeram hoje. Aqui ninguém comeu nada porque a gente quase não tinha comida, né? O nível de saúde é basicamente a vida do duplicante. Se chegar a zero o nível de saúde, ele acaba desmaindo no chão e fica pedindo ajuda até alguém vir buscar ele. E levar pra caminha pra descansar e recuperar a vida. Se você não tiver a caminha de descansar, seu duplicata vai acabar morrendo depois mesmo. Alguém não vai ter como buscar ele pra levar pra algum local, né? Então eles vão acabar morrendo se você não fizer a sua caminha. O que a gente também não tem no momento, né? Vou ter que fazer uma parte de recuperação deles aqui. Como eu vou manter quatro duplicatas por um bom tempo, eu acho que eu vou até fazer essa caminha de recuperação aqui na parte de cima. Vou deixar uma prioridade baixa, tipo prioridade 5 por enquanto. Nós vamos construir essa salinha com um arenito. O bom é que ela tenha quatro blocos de altura e aqui na parte de saúde você vai encontrar a maca. E a maca é o que faz os duplicatas recuperarem a vida depois, quando eles estiverem machucados de algum modo, né? Então eu vou sempre colocando prioridade 5 aqui. Eu acho que a gente não tem granito no momento. O granito ele tem mais decoração pra deixar mais bonito ainda a base. O esquema aqui da sala de saúde, eu recomendo você fazer uma maca. Depois deixar um espacinho pra mesinha de jantar, porque eles comem dentro da... O pessoal que tá doente come dentro da sala de recuperação. Eu vou colocar pelo menos duas camas, porque já é uma quantidade boa pra uma base pequena. E aí vai ter outra caminha pra eles comerem ali, né? Um lugarzinho pra eles comerem. E depois disso a gente precisa de uma privada. Eu costumo colocar a privada comum que utiliza a terra, porque é mais simples de tratar e a gente não precisa ficar toda hora passando canos pra lá, né? Então vamos colocar aqui também prioridade 5, a parte de oxigênio. Quando a gente tiver aqui o desodorizador, na verdade, que ele retira o oxigênio poluído, né? E fica nessa parte aqui, a parte de descontaminação. Tem toda a parte de saneamento, serviços de saúde que a gente tem que desbloquear também depois. Mas por enquanto, vamos deixar do jeito que tá aqui, né? Quando você tiver o desodorizador, você coloca ele aqui do lado da salinha. E o ideal também é não deixar apenas um lado de saída dessa sala, que vocês estão vendo que eu deixei aqui até um lavatório depois pra eles poderem lavar as mãos, né? Pra não acontecer nenhum problema. Quando a gente tiver a mesa de jantar também, eu vou colocar um em cada lado e aqui um desodorizador pra retirar o oxigênio poluído que tiver dentro da sala, certo? E esse local aqui é essa altura de 4 blocos. É legal a gente deixar esse bloquinho extra aqui, porque talvez a gente pode colocar alguma saída de oxigênio com as bombas de gás e tudo mais, né? Pra deixar legalzinho aí a nossa base, pra gente ter mais controle depois, né? Bom, muito bem. Eles estão indo dormir agora, vamos aproveitar pra planejar a nossa pequena cozinha ali, né? Que tá bem pequenininha mesmo. Tem mais aqui, mais oxilito e mais um hangarvary nessa área. E tá cheio de algas também. A gente pode continuar buscando esses materiais pra utilizar depois, né? Vamos ver como é que tá a situação aqui de comida. Olha lá, já temos alguns hangarvores aqui. Eu vou colocar... Tem que ser nível alto, né? Olha só, eu não tinha colocado prioridade alta aqui. A gente tem que colocar prioridade alta pra justamente esse danadinho aqui, ó, não comer a nossa comida, né? Tem até um ovinho de vagaluminho aqui, daqui a pouco ele vai nascer também. E aí é mais energia também que a gente vai ter depois, né? Muito bem. Então, por enquanto, eu deixei essa flor de seda ali sem nada pra eles comerem. E parece que eles comem bem devagarinho, né? Vamos aproveitar que ainda tá no meio da noite. Vou colocar aqui tudo, prioridade nova pra poder... Escavar... É, pra poder colher depois. Vamos planejar a nossa cozinha. A cozinha é muito importante que você também tenha um lavatório pra eles poderem lavar as mãos e não colocar germes na comida, né? Se você utilizar água suja, aí não tem como evitar porque vai ter germes na comida por causa da água que você utilizou, né? Água com germes, na verdade. Vamos colocar aqui, então, o lavatório. Como a gente tá construindo a cozinha agora, eu vou colocar uma prioridade mais alta. Então, nós temos aqui o lavatório. Na parte de comida, nós vamos colocar aqui o compactador microbiano. Ele vai fazer a comida mais simples que a gente tem no momento. Vamos colocar ele aqui. Vou colocar uma área acima da cozinha. Eu gostaria de fazer meio que separado. A cozinha, ela pode ser uma área... Tipo assim, ela não precisa ser uma área especial. Porque você não ganha nenhum bônus de alguma coisa estando na cozinha, né? Eu vou colocar aqui, então, uma bateria. Um gerador manual aqui. E interligar tudo isso com cabos. Aí os cabos a gente vai fazer assim, ó. Passar por baixo. Pra evitar um pouquinho de ficar feio a nossa base, né? E aí eu mostro pra vocês o porquê. No painel de decoração, se vocês passarem o mouse aqui, tá cheio de bloquinhos no chão, né? E aqui, por exemplo, na parte onde a gente tem a pesquisa. Se eu passar o mouse por cima, vocês vão ver ali no valor negativo, tem o cabo também. Só que se o cabo estiver no meio do bloco, ele não é mostrado pros duplicados. Então não diminui a decoração. No início da nossa base, não é tão preocupante a decoração. Porque os duplicados também não estão esperando uma base totalmente bonita, né? Dependendo dos duplicados que você escolheu aí pra trazer pra sua base. Então o ideal é você não se preocupar tanto com isso aí. Mas qualquer coisinha que você fizer já ajuda um pouco, né? Vamos colocar aqui também uma semente de urtiga. Aproveitar que a gente tem uma temperatura bem amena dentro dessa salinha aqui, né? Tá 24 graus ainda. Itens que geram calor são bem preocupantes. É por isso que a gente tratou aqui de colocar duas barreiras de blocos pra tentar impedir um pouco do calor do bioma mais quente que tá aqui do lado, né? E mesmo assim tá um pouquinho difícil de esfriar aquela área ali. Mas itens que geram calor, como por exemplo as baterias, elas vão acabar esquentando a sua base. Então eu vou retirar essas duas baterias aqui, elas produzem 6,5 watts de calor. Se eu não me engano, a bateria grande também produz o mesmo tanto, só que ela gasta... Ali a gente tem duas baterias produzindo calor e essa aqui é uma só. Então eu vou produzir metade do calor e armazena mais energia. Então vamos retirar elas dali daqui a pouco. Uma prioridade 7, talvez já cuide disso. Olha lá, nós já temos o nosso compactador. E agora dicas sobre comida. O ideal, vamos até fazer isso aqui agora. O ideal é que seus duplicatas não comam a comida que é matéria-prima. Por exemplo, o rango fruto é matéria-prima da barra de rango. Ele precisa do rango fruto pra fazer a barra de rango. O rango fruto, ele tem 600 kcal de energia aí pra eles comerem, né? Quando a gente faz a barra de rango, e utilizando 2 rango frutos, eu consigo aumentar 500 a mais de kcal aí, adicionando a água, né? Então a gente aumenta um pouco a quantidade de energia da comida. E isso é muito bom porque eu preciso fazer menos comida pros nossos duplicatas ficarem satisfeitos. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, na parte da cozinha eu costumo colocar a prioridade 8, ou 7, ou 8, né? Pra deixar um pouco mais alto, pra eles fazerem comida e sempre ter comida ali. Então vamos colocar alguns rango frutos aqui. Eu não sei o quanto que eu tinha. A gente pode dar uma olhada aqui na listinha, ó. Tem como fazer 2 rango frutos no momento, com a quantidade que a gente tem. Mas é claro, se eles comerem o rango fruto antes, a gente não vai ter como fazer, né? Então, vamos retirar daqui. E aí ninguém vai poder comer, nem os novos duplicantes que chegarem na base. A barra de lama, o ideal é a gente tratar ela cozinhando na churrasqueira elétrica. Então, se vocês quiserem, vocês podem retirar também. E o fruto de seda, que é o que a gente tá pedindo pra eles comerem aqui, né? Pros vagalumes comerem. Eu posso não deixar os duplicantes comerem também, porque depois a gente vai ter a nossa churrasqueira elétrica que vai cozinhar ele no fruto de seda cozido lá. Esqueci, eu acho que é frito, né? E aí vocês podem retirar ele daqui depois, né? Por enquanto a gente não tem a churrasqueira elétrica. Mas isso aqui já ajuda bastante pra gente controlar a comida na nossa base. Muito bem, vocês estão vendo aqui que tem alguns ovinhos que estão por aí na base, né? Que são os mocuras que botaram. O ovo a gente também consegue usar como comida. Vamos colocar aqui prioridade 7 nessa parte da cozinha. Vou colocar o limite pra recarga da bateria de 20%, mais ou menos. Quadronizar o outro ali também. Olha lá, estamos sem baterias agora. Prioridade 9 aqui primeiro, então. Deixa eu ver se eu consigo retirar esse cabo. E a gente liga ele por baixo. Pra ficar bonitinho também. Vou retirar esses cabos aqui. Os cabos que já estão paralelos aqui, depois a gente pode interligar só puxando ele pra baixo. Mesmo se eles retirarem ali, eu posso fazer assim depois. Então não precisa construir, apenas interliga. Legal, eles vão construir lá a nossa bateria. Por enquanto a gente não tem energia nas outras coisas. Aqui temos um pouquinho de energia, então já dá pra fazer comida também. Daqui a pouco... Olha lá, já tá trazendo no rango fruto. E a gente vai tratando melhor dessa parte. No lavatório da cozinha, o legal é que eles lavem a mão na hora de entrar na cozinha. Porque eles vão entrar pra trabalhar com comida, né? Então é melhor a gente deixar a sua parte de dentro. Os ovinhos que eu falei pra vocês. A gente pode colocar um quebrador de ovos dentro da cozinha também. Pra eles poderem quebrar o ovo e aproveitar a casca do ovo também. Eu tentei entender pra que que serve a casca do ovo. Talvez seja pra alguma coisa um pouco mais à frente aí do nosso nível atual do jogo, né? Deve ser pra fazer algum tipo de material, mas eu ainda não vi pra que que usa ela. Eu sei que é pra fazer cal, na verdade, né? Eu tinha falado no começo da série que era limo. Mas na verdade, lime em inglês é cal. Então era esse limo que eu estava falando, né? Vamos trazer aqui o fiozinho pra baixo também. Esse cabo aqui do meio a gente pode colocar prioridade nova pra eles desconstruírem depois. E aí fica tudo bonitinho dentro da nossa sala de pesquisa, né? Nosso gerador, 20%. Ele vai andar até carregar totalmente a bateria. E depois a gente vai gastando. No começo da nossa base, a gente vai gastar muito a energia manual aí, né? Dos nossos duplicatas. Eles vão ficar aí correndo pra lá e pra cá. Pra gerar energia na base. Tô vendo até que tá faltando um pouquinho de energia ali. E a cozinha, eu acho que vou colocar uma prioridade um pouco mais alta nessa rodinha aqui pra eles poderem correr lá. Ah, olha só que legal. Eles construíram o quadro de trabalhos e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a prioridade aqui no jogo, né? Os duplicatas, se eles não tiverem um cargo, que no momento ninguém tem cargo aqui, eles vão priorizar as tarefas deles de acordo com o que você tem aqui no seu quadro de prioridade de tarefas, né? Então, o que tiver mais alto aqui é o que eles vão fazer. Agora que nós temos o quadro de trabalhos, eu vou poder escolher um trabalho pra eles aqui. E essa prioridade aqui do quadro de trabalhos é o quanto eles vão parar o trabalho que eles estão fazendo pra ir trocar de trabalho, caso você escolha algum novo. Então, eu vou colocar aqui tipo prioridade 8. Se o que eles estiverem fazendo não for uma prioridade muito alta, eles vão lá pra trocar de trabalho, né? Agora, nós podemos ver aqui a preferência de cada um dos nossos duplicantes, dando uma olhada na listinha aqui. Então, o que eles tiverem de coraçãozinho, eles gostam de fazer, eles têm interesse, eles vão aprender mais ainda a habilidade nesse tipo de trampo. Então, a gente pode escolher aqui o Eduardo Rodrigues como aprendiz de arquiteto, aprendiz de minerador ou subchefe. E o que tiver um número maior aqui, quer dizer que ele vai ser melhor ainda nesse tipo de habilidade. Vamos dar uma olhada em todo mundo aqui. Somos parece que só pode ser engenheiro geral. Só gosta de ser engenheiro geral, né? O que tem mais atributo, quer dizer que ele vai ser melhor, mas o que ele tem coraçãozinho é o que ele tem interesse. Então, beleza. Eu vou deixar, eu acho que era o Juliano Tullerman que estava como pesquisador. Então, eu vou colocar ele aqui como pesquisador assistente, ele já vai lá pra pesquisar. O Luciano Boracini eu vou colocar como office boy. O cargo de office boy é pra ele poder carregar mais itens, né? O Eduardo Rodrigues vai ser o nosso aprendiz de arquiteto, que ele tem interesse e tem atributos bons ali nesse cargo. E o Solunzo eu vou colocar como engenheiro geral, que era o cargo dele, né? Então, cada cargo, quando o duplicata vai subindo de nível nesse cargo, ele vai aprendendo o trabalho dele. Você pode ver ali, treinamento de trabalho básico. Ele aumenta 2 no atributo de força e depois ele consegue carregar 400kg de capacidade de carga, né? Aumenta, ele consegue carregar mais itens. Isso daí, a partir do momento que ele pega o chapéuzinho do trabalho dele, ele já começa a ganhar esses atributos. Uma outra coisa que a gente vai ativar aqui também, é ativar essa caixinha aqui em cima, escrita priorizar automaticamente. Quando você troca de trabalho com o seu duplicata, e por exemplo, se ele tá aqui na parte de office boy, e eu colocar ele na parte de aprendiz de minerador, o atributo dele das prioridades, deixa eu mostrar pra vocês o que vai acontecer primeiro, né? Olha lá, parece que é o Luciano Boracini que tá vindo aqui no quadro de trabalhos. Então ele vai agora, bater o cartão dele, e aí, ele tá com fome, né? Tcharam! Ele conseguiu o seu chapéuzinho agora, e agora ele tem um emprego, né? Vamos dar uma olhada na parte de prioridades. Como eu havia escolhido o trabalho antes de ativar aquela parte de priorizar automaticamente, ele não mudou aqui as prioridades do pessoal. Mas quando o pessoal tem chapéuzinho aqui, vocês podem ver que o som não usa em dinheiro geral agora, ele aparece essa chave aqui, ó. Eu tive que clicar agora pra subir o nível dela pra chave, né? A chave de fenda significa que ele vai priorizar qualquer trabalho que seja relacionado a operar, acima dos outros trabalhos que ele pode fazer. Então, quando você troca de trabalho, ele coloca essa chavinha aí no trabalho que você escolheu, apenas pra ele fazer o trabalho correto. Certo? Então, olha lá, o som não está na parte de operar a máquina. Se eu não me engano, como é a parte de cozinha não afeta aqui o compactador, ele apenas opera a máquina, né? Então, como ele é operador de máquinas, ele vai fazer comida. Primeiramente, ao invés de ser alguém que gosta de cozinhar, né? Mas beleza, pelo menos ele está fazendo a comida da base. Eu vou dar uma olhada agora. Nós estamos com escassez de comida porque não temos tantas plantações assim, né? Tem uma outra... Ó, esse rangarvore e essa flor de seda aqui diminuíram já, né? Pararam de crescer. Nós temos aqui um pouquinho de flor de seda. Eu não sei se os vagalumes estão comendo essas flores de seda, por isso que está ficando... Não está crescendo tanto assim, né? Vamos colocar aqui prioridade 9. Eu vou construir mais alguns blocos aqui embaixo. Nesses dois aqui que a gente já tem. Acho que eu vou mudar também esses dois jardins de algas aqui. E a gente vai construir um novo chãozinho para essa área. Vamos colocar prioridade 9 aqui. Muito bem. Como é que a gente está na parte de oxigênio? É muito importante você também ver o seu relatório para ver se está tudo certinho. A gente está gerando mais oxigênio do que estamos gastando e isso é bom. Pelo menos 12 quilos a mais aí. 12 a 40, né? Eu vou retirar esses locais aqui. Nós vamos utilizar mais um pouquinho de parte aqui para fazer as jardineiras, né? Vamos esperar eles construírem. Vou colocar também... Deixa eu ver onde está acumulando o nosso dióxido. Está acumulando nessa parte aqui. Então eu vou construir um jardim de alga aqui embaixo. Eu acho que ele vai ser mais útil, né? Vamos colocar um ali e outro talvez aqui. Uma coisa que está acontecendo... A gente está vendo que tem bastante oxigênio aqui. Só que ele não está se misturando totalmente, né? Não está ficando totalmente azul. E por que está acontecendo isso? É porque nós temos oxigênio poluído. O oxigênio poluído ele vem da água poluída. Então nós temos que desbloquear depois o desodorizador para ele poder limpar esse oxigênio e transformar em oxigênio bom. Eu vou explicar daqui a pouco qual é a diferença entre os dois e por que acontece isso aí, né? Vamos retirar agora esses jardins de alga daqui. Deixa eu apertar a tecla X aqui. Vamos retirar os dois. Aqui eu acho que eles vão construir o bloquinho depois e já vai acertar, né? Vamos colocar a semente de rangarvore porque ela cresce mais rápido do que a flor de seda no momento. Então a gente precisa dela para gerar bastante comida. Prioridade 9. Olha lá, já retiraram ali também. Mais uma jardineira. A gente já planta ali no local. E vamos aumentando a quantidade de comida também, né? Então agora temos ali os jardins de alga. Prioridade 7 neles. Acho que vai ficar uma prioridade boa. E eles já vão tratando aí o nosso dióxido de carbono, né? Então a jardineira aqui. Olha lá, vocês estão indo dormir mais uma vez. Vamos colocar mais uma semente de planta. Prioridade 9. E aqui mais um. Uma jardineira. Beleza. Legal. Acho que agora a gente vai ter uma comida. Não vai ter tanta comida assim, mas pelo menos já dá para a gente se virar um pouquinho, né? A quantidade de luz aqui da nossa salinha por causa da lâmpada. Até que está legal. Não está chegando na última jardineira, né? Mas depois a gente pode colocar os bloquinhos de plantação aqui ao invés desses blocos de arenito. Depois eu vou explicar para vocês também. Ou trocar a luminária de alguma outra forma. Muito bem, parece que aqui está beleza. Nós estamos com escassez de comida porque a gente não está produzindo 4.000 kcal por ciclo. Então é por isso que está aparecendo aquilo ali. O ideal no começo é a gente conseguir produzir direto o hangarvore. Se vocês não estiverem conseguindo produzir isso aí, vocês terão que fazer a barra de lama. Ela gasta terra e gasta água. E ela acaba dando diarreia nos duplicatas. Então não é um bom alimento. Mas se você não tiver nada para produzir, vai ter que ser ela mesma, né? Bom, nós já vimos a parte de trabalho. Assim que eles pegam o trabalho deles, a prioridade aqui sobe na parte do trabalho deles, né? Por exemplo, o Miranda Trullerman é pesquisador. Então a gente vai subir a chavinha aqui para ele sempre priorizar a pesquisa antes de outras coisas. E tudo que for a menos, né? Do que a chavinha, eles vão fazendo depois do trabalho principal deles. Aprendiz de arquiteto, olha só. Chavinha na construção. O Luciano Boracini é office boy, então ele tem chavinha na parte de suprir. E eu coloco um pouquinho aqui na parte de limpar também, para eles poderem limpar a nossa base depois. Então isso aqui está belezinha. Vamos ver o que a gente pode fazer mais. A nossa decoração aqui está boa na base. Eu tenho que guardar esses itens que estão espalhados aí. Vamos ver o que a gente pode pesquisar aqui no começo. Parece que nós já temos... É, está faltando só alimentos aqui para a gente poder cozinhar, né? Beleza, então vai ter que crescer mais aqui os rangarvores para a gente poder comer depois. Mais uma jardineira para a gente criar os rangarvorezinhos ali. Legal, acho que não tem nenhuma outra área, né? Ah, tinha aqui em cima, também já peguei. Legal. Bom, vamos dar uma olhada na parte de pesquisas, o que a gente já pode fazer. É começar a mexer com água, talvez, né? Para levar de algum local para outro. Ou então começar a pensar na parte de energia, no gerador de carvão e tudo mais. Bom, como essas pesquisas aqui na frente, elas já precisam da parte da pesquisa avançada, a gente precisa aqui do supercomputador, eu vou ter que construir ele também para pesquisar essa parte da frente. Por enquanto, nós não vamos utilizar isso aí, porque eu vou pesquisar aqui a parte... Deixa eu ver onde a gente tem o nosso... Aqui, a parte de descontaminação vai precisar da parte do encanamento. Então, eu vou indo naquela direção, né? Vamos desbloquear, então, o encanamento. A gente está construindo a nossa salinha de médicos, né? Olha só. Está faltando ali a mesa de jantar. A gente precisa da mesa de jantar, que eu não pesquisei ainda. Que fica... Ah, não. Fica na parte de comidas aqui em cima. Então, uma pesquisa precisa da outra ali, né? Nessa salinha, a gente vai precisar colocar o supercomputador. E como nós temos a parte de geração de energia dentro da sala de pesquisa, o ideal seria colocar, por exemplo, o gerador aqui fora, né? E a bateria fora também, e passar somente os cabos para dentro da sala. Para não impedir a distribuição de energia ali, enquanto a gente vai fazendo esse retrabalho, eu vou trazer esses itens aqui para cima. Eu posso colocar até no finalzinho aqui, dessa parte. Olha só, a gente coloca uma bateria aqui. Deixa um espacinho ali também para a gente expandir alguma salinha. Ali vai ser talvez a nossa salinha de energia, né? A gente pode fazer desse modo. Vou colocando ali em cima, sem que eles construírem. Aí eu posso retirar essa parte de baixo e colocar o supercomputador ali para a gente começar a pesquisa avançada também. Vamos lá, escadinha. Estou jogando na velocidade lenta, galera, justamente para ter tempo de explicar para vocês o que a gente vai fazendo aqui no jogo, né? Assim que a base começar a andar um pouco mais, se eu não tiver muita coisa para falar, eu vou começar a cortar aí um pouquinho, né? E também, como me deram dicas aí sobre o tempo dos episódios, eu vou fazer pelo menos dois episódios dessa série de 30 minutos. Vou tentar fazer isso aí. A gente está quase no final desse episódio, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando até agora. Estamos priorizando aí a parte de comida e trabalhos, né? Legal. Vamos retirar alguns outros itens e aí vai ter outro no meio da semana também, né? Olha só. Esses bloquinhos que têm essa aparência quebradinha aqui, eles têm algum item no meio deles. Pode ser comida, pode ser um mucura também, né? Porque eles sempre caem por aí. Então vocês vão dando uma olhada aí e tentando desbloquear eles para ver o que tem dentro. Tem outro hangarvore aqui e eu acho que eu vou entrar naquela área. É, vocês falaram sobre o oxilito soltar o oxigênio mesmo que ele esteja no chão, né? Só que quando você escava ele, ele acaba perdendo metade da massa. Então não é tão interessante você escavar ele para deixar ele cair no chão. Olha lá, o Eduardo Rodrigues está usando o banheiro porque aqui nós não temos a sala ainda, né? Dá falta nas mesinhas de jantar. Mas por enquanto, pelo menos se eles tiverem ali uma salinha já quase pronta, depois a gente vai poder fazer eles descansarem ali. Quanto mais geradores a gente colocar numa mesma linha, mais rápido vai ficar para eles, por exemplo, carregarem a bateria, né? Então poderia construir até mais alguns geradores aqui para dar uma ajuda na produção de energia. E aí todo mundo vai lá, corre rapidão, produz bastante energia e aí a bateria enche mais rápido, né? A gente perde menos tempo gerando energia aqui no começo. Eu vou retirar esse gerador manual e a bateria também e a gente vai colocar o supercomputador ali para poder pesquisar. Legal, olha lá, o nosso fruto de flor de seda está crescendo ali para os nossos vagalumes e o resto a gente vai comer, né? Parece que eu estou apenas com escassez de comida. A gente não tem tanta comida disponível, mas pelo menos eles não estão morrendo de fome. Eu vou começar a fazer, vamos dar uma olhada na parte de vitais, que é importante, né? A satisfação ali, quando chega a menos do que mil quilocalorias, aparece que o duplicante está morrendo de fome e aí começa o desespero, né? Então, antes de começar a fazer isso aí, eu vou criar algumas barras de lama aqui que infelizmente não são muito boas. Vocês podem ver que elas geram apenas 800 quilocalorias. Elas também têm a possibilidade de deixar o nosso duplicante doente. Então, tenta não focar muito nela, né? A não ser que você tenha churrasqueira elétrica para poder cozinhar em barra de lama frita depois. Aí a gente tira essa parte ruim da diarreia aí da barra de lama, né? Bom, muito bem. O nosso reservatório de água, ele é muito importante para não cair água suja aqui. Então, sempre tenha certeza que as suas privadinhas aqui estão em uma prioridade alta, né? Para eles não ficarem sem ir no banheiro. Olha lá, prioridade 8. E eu vou tentar colocar mais algumas barreiras aqui para a gente transformar isso aqui no nosso reservatório de água limpa mesmo. Vou tentar guardar a nossa água por aqui mesmo. Vou utilizar a rocha ígnea para evitar o aquecimento dessa parte aqui. E eu vou construir... A gente teria que entrar aqui depois para retirar esses itens. Mas, por enquanto, eu vou fazer aqui a nossa barreirinha de rocha ígnea que está acabando. Tem que buscar mais dela aqui também no cantinho, né? Ou em algum outro local da base. E a gente vai tentar colocar ali para poder não transferir tanto calor também para o nosso reservatório, né? Olha lá, beleza. Já temos alguns ali. Os mucuras, a gente pode matar eles para comer carne no começo. Só que, como a gente vai precisar de carvão depois... E a gente vai preparar para utilizar a energia carvão. Deixa ele na base. Deixa ele comendo alguns itens que estiverem no chão mesmo. Depois a gente lida com isso aí com mais certeza, né? Vocês me disseram que as sementes que a gente não utilizar, eu posso compostar elas. Então, por exemplo, essa semente que está no chão aqui, eu posso clicar em compostar. Ele vai transformar, vai apodrecer essa semente para transformar ela em terra depois para a gente utilizar. No comecinho aqui, a gente tem bastante terra. Eu tenho 45 toneladas, mas no late game, né? No jogo depois, quando a gente estiver bem avançado na nossa base, vai ser um problema aí a falta de terra para fertilizar as comidas. Então, isso é uma ótima dica. Terminamos a nossa pesquisa de ponte de líquido. Terminamos aqui também de desconstruir as coisinhas. Vamos colocar então o nosso supercomputador. Olha só, bem aqui do lado. Eu acho que já fica legal, né? Vou colocar ele aqui. Posso até transferir esse desoxigenador um pouco para cá para ele colocar o oxigênio para esse lado da base, né? Mas parece que não está tão ruim aqui a situação da nossa base, não. Depois a gente tem que desbloquear também os blocos que deixam somente o ar passar, né? Por exemplo, aqui a parte de pressão tem o bloco permeável do ar para fazer o dióxido de carbono sair daquelas partes da cozinha lá, que eu estou vendo que vai ser um problema depois. No momento, eu acho que a gente pode ir até a parte de descontaminação, justamente por causa do oxigênio poluído. Que eu vou mostrar para vocês qual a diferença, né? Bom, muito bem. O oxigênio, os duplicatas precisam para respirar, né? E o oxigênio poluído, ele é quase a mesma coisa. Só que a diferença é que, assim como a água poluída tem os germes, né? E, é, olha lá, eles estão construindo a situação de pesquisa agora. Como a água poluída tem germes, diferente da água normal, e a água poluída faz os germes crescerem mais rapidamente, né? Se eu clicar aqui, vocês podem ver que na parte de germes da água poluída, está falando que os germes aqui estão crescendo, porque estão na água poluída e 4% deles vai sendo criado a cada ciclo. Então, nunca pare isso aí. O oxigênio poluído, ele sai da água poluída e acontece a mesma coisa. Quando a gente tem germes, por exemplo, do pulmão de limo, que é muito perigoso para a nossa base, quando ele é liberado no ar e o ar é composto de oxigênio poluído, esses germes começam a proliferar, é, proliferar... Começam a crescer bastante no oxigênio poluído. Então, eles não param de se multiplicar e aí começam a infectar todos os seus duplicatos e baixar a sua imunidade aqui da base. Os duplicatos ficam doentes e podem até morrer por causa do pulmão de lima. Por isso que eu falei para não ir naquele bioma por enquanto, né? Olha só, o oxigênio poluído, olha só, como a gente tem oxigênio poluído aqui, já tem o pulmão de limbo, tá vendo que tá tudo verdinho, e aqui tem muito pulmão de limbo, então eles estão morrendo, porque já passou do limite deles. Só que o problema é que os germes podem passar do oxigênio poluído pro oxigênio comum também, no oxigênio comum eles morrem, os germes morrem, mas se tiver oxigênio poluído e oxigênio comum, eles ficam passando de um pro outro e você não consegue controlar esse problema, então é por isso que a gente vai tirar o desodorizador agora, pra poder colocar ele aqui e evitar um pouco essa transmissão aí de oxigênio poluído pra base. Bom, eu acho que tá indo tudo muito bem aqui pro nosso primeiro episódio de hoje, já fiz algumas barrinhas de lama, o pessoal tá conseguindo pesquisar agora porque a gente tem o supercomputador, eu vou colocar a prioridade alta aqui, vamos colocar a prioridade 7 na pesquisa, só temos um pesquisador, né, o Juliano que tá fazendo a parte de pesquisa, e como agora nós temos a pesquisa avançada, eu vou poder fazer essa parte de baixo aqui e desbloquear os outros itens também. Então, muito bem galera, eu acho que pra esse primeiro episódio tá ótimo, vamos dar um zoom aqui na parte da cozinha, né, pra fazer a nossa miniatura depois, e eu acho que pro nosso primeiro episódio é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje de Oxigenaut Included na Pestilônia Cósmica, vocês podem deixar o gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal, deixem as suas dúvidas aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder, e é claro, se inscrevam no canal se você é novo aí, tá compartilhando, acompanhando essa série agora, você pode se inscrever e ativar o sino de notificações pra ir acompanhando essa série sempre que sair um episódio novo, certinho? Então eu vejo vocês no próximo episódio. Falou galera, valeu!